Fala galera, tudo jóia? Gravando vídeo aqui só pra mostrar pra vocês onde é que eu tô. Eu tô num lugar chamado Barren Bay, que é o ponto mais ao extremo direito, no leste da Austrália. Então eu tô no mar aqui, e esse aqui é o ponto exatamente que fica mais pra direita possível, então eu tô mais perto possível do Brasil, dentro de um território australiano. Esse aqui é o famoso farol de Barren Bay. Ali tá ali, tirando foto, nem tá notando que eu tô filmando ela. Aqui tem uma trilha que parece ser bem bacana, que desce e vai lá pra frente do mar, pra uma plataforma que fica de frente pro mar. Ali em cima, a gente já teve lá antes, dá pra ver todo o mar lá pra frente e tal. E, meu, o lugar é sensacional, é muito bonito, muito lindo mesmo. O contraste meio esverdeado e azul lá pra frente é muito bonito, sensacional. Aqui é legal que a gente consegue ver alguns golfinhos, algumas baleias. Agora mesmo a gente viu uma baleia logo ali, na frente e tal, mas eu não consegui filmar, não deu tempo. Agora aqui perto da gente tem uma mancha preta, não dá pra ver muito bem. Mas são golfinhos, eu acho, eu não tenho certeza. E eu não sei exatamente o motivo pelo qual eles estão ali parados. Assim, eles meio que dão uns pulinhos e tal, aí ó, tá vendo? Eu não sei exatamente o motivo. Esse aqui é o farol, né? Eu tinha mostrado anteriormente, mas nessa parte, nesse vídeo aqui, dá pra ver melhor. E olha o chapéu que esse garotinho tava usando. Olha o naipe do banheiro público. Como é que é lá? É tudo automático, super high-tech. O banheiro, pra sair o papel, você aperta um botão e o papel higiênico desenrola sozinho. Aí tem uma pia escrito três coisas, né? Que é sabão, água e o secador. Aí você só coloca a mão embaixo e ele já aciona qualquer um deles que você quer. Legal. Aí pra dar descarga é só você colocar, tipo, a mão embaixo da pia, que ele já viu que você não tava usando o banheiro e ele dá descarga. Nossa. Que é só você colocar, tipo, a mão embaixo da pia, que ele já viu que você não tava usando o banheiro e ele dá descarga. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.